É isso, meu amigo corintiano. Também, se não quiser dar roupa, não precisa. Pode ser um café, pode ser um uísque, pode ser... Ah, cara, o que você quiser. Um abraço. Quando vem do filho, a gente gosta de qualquer coisa. Se bem que ontem também vocês já deram um presentão de dia dos pais pra gente, né? Rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Paweiras venceu ontem, um jogo importantíssimo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tava fechado com empate. Eu aceitaria se viesse um empate. É claro que não seria tão bom assim. É claro que não seria tão gostoso. Mas não daria pra... Pelo menos, cara, na minha concepção, eu acho que não daria pra cobrar tanto desempenho assim do time, né? O Palmeiras vive de um jogo extremamente desgastante contra o Atlético. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Conseguimos nos classificar depois de duas partidas épicas. Então eu acho que na casa do rival, o Corinthians precisando desesperadamente da vitória pra tentar se manter vivo aí no Campeonato Brasileiro. Era um jogo complicado, né? Então eu, sinceramente, se o Palmeiras empatasse essa partida, pra mim, estaria de bom tamanho. Mas esse time do Avel, cara, é um negócio de louco. Mesmo quando ele não tá fazendo uma partida tão boa assim, ele consegue puxar ali do fundo da alma pra achar uma chance e matar o jogo. Aos amigos que dizem que o Corinthians jogou muito mais, que o Corinthians mereceu, que o Corinthians tinha que ser vencedor porque o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Não é bem assim, cara. Eu acho que o Corinthians, ele tem um sério problema. Eu já identifiquei há bastante tempo e venho falando disso sempre que eu faço qualquer análise em relação ao Corinthians. Que é o seu ataque. O Corinthians não consegue atacar. Não à toa, é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. É um dos piores ataques entre os oito primeiros. É o pior ataque da competição. Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa em relação ao jogo do Corinthians. O primeiro ponto que explica é o seguinte. Não é um trabalho pronto. Por mais que tentem empurrar a goela abaixo, que o VP é melhor que o Abel, que o VP é melhor que o Jorge Jesus, que o VP é o melhor português, que o Henrico do Corinthians é maravilhoso, que esse time é fantástico e adoram empurrar esse goela abaixo na mídia, não é verdade. Não é verdade que o Corinthians não é um time pronto. O Corinthians tem um elenco razoável. Se você pegar nome, tem até um elenco mais técnico do Palmeiras. Nome. Tinha também, não sei. Agora com as saídas aí que acabaram acontecendo, com as lesões, eu não sei. Mas enfim. Tem um elenco razoável melhor do que os últimos elencos, um treinador melhor do que os últimos também. Mas não existe um trabalho ali. Não existe um time eficiente. Não existe uma tática. Não existe um padrão ainda. Pode ser que venha a existir. Mas não existe. Em algum momento, esse time esteve melhor encaixado na temporada. E isso se perdeu. Não sei se existe problemas de bastidores, igual o pessoal fala ou não. Mas fato que esse ajuste que o Corinthians teve em algum momento, e também não era algo tão relevante assim, acabou se perdendo. Então, o pessoal olha para os números do jogo e diz, ah, o Corinthians jogou melhor. Mas cara, óbvio, o Corinthians estava jogando a vida. O Corinthians estava em casa, empurrado pela torcida. Precisava dar uma resposta. E mesmo assim, eu queria lembrar os senhores, qual jogada perigosa, construída, qual jogada que o Corinthians mostrou entrosamento, qual jogada mostrou repetição, mostrou padrão durante o jogo. Nenhuma. Teve uma jogada trabalhada, um contra-ataque, que se eu não me engano foi aquele que o Yuri Alberto dominou com o braço. Foi aquilo e só. O resto foram chutes da entrada da área, chutes de média distância, que não levaram tanto perigo assim, que não foram tão perigosos. Só porque o Renato Augusto flutuava nas costas dos voadores do Palmeiras. Esse era o jeito que o Corinthians atacava. Quando ele pegava a bola por ali, até conseguia fazer algo de interessante, mas na maioria das vezes, um chute de fora da área. O Corinthians não teve um domínio do jogo, um massacre, finalizações que obrigassem o Everton a grandes defesas. Não foi isso. Mas sim, teve mais posse de bola, teve mais intenção de jogo, buscou mais as ações. Isso é fato. Precisava disso. Então, esse é o negócio. Não adianta você ter mais volume se você não sabe exatamente o que fazer com a bola. E, para mim, esse é o grande problema do Corinthians. Enquanto o Palmeiras tentava com uma movimentação diferente, o Veiga recuava para jogar mais pela direita, vinha buscar o jogo aqui atrás, deixava um espaço no meio, que o Flaco também mergulhava para tentar fazer com que o Palmeiras jogasse. O Palmeiras tentou essa movimentação, só que foi ter sucesso mesmo mais na bola longa, principalmente para o Rony. Foi assim que o Wesley sinalizou as duas vezes no primeiro tempo. Mas, cara, quando o Wesley entra no segundo tempo, a mexida que o Abel... O Vitor dele já colocou o Fagner no jogo e o Fagner melhorou lá do direito do Corinthians. Mas, quando o Abel coloca o Wesley, o Wesley também melhora o lado esquerdo do Palmeiras. Não porque o Wesley fez uma grande partida, não foi isso, mas ele teve uma característica diferente do Rony. O Rony acelerava muito o jogo, recebia a bola em profundidade para finalizar a correria. Enquanto o Wesley recebia a bola no pé para cadenciar um pouco mais o time, para tentar um drible, para tentar esperar os companheiros saíram lá de trás. E foi numa dessas que o Palmeiras rouba a bola do Aciona Wesley. O Wesley tem a paciência de esperar o Piqueires passar, o toque para o Piqueires e o cruzamento para dentro da área. Ontem, no momento do gol do Palmeiras, eu estava com o Luca no colo, tentando fazer ele dormir. E, cara, quando saiu o gol... Na verdade, o pessoal gritou um pouco antes aqui na rua, gol. E quem estava com a bola era o Corinthians. Eu falei, puta, tomamos gol. E depois a bola foi para o Palmeiras. Falei, ah, então gol é nosso. Depois a bola foi para o Corinthians. Falei, puta, tomamos mesmo, não tem jeito. Depois o Palmeiras recupera a bola. De tão atrasado que estava aqui, eu estava vendo pela internet. E aí o Palmeiras fez o gol. Eu gritei na hora. Acordei o Luca. Ele estava quase dormindo. Ele tomou um susto. Começou a chorar. Abriu o berreiro. Eu não consegui mais ver nada direito. Para mim, o gol tinha sido do Flaco. Fiz até uma análise lá na van de palestra falando, porra, o Flaco, na única bola que recebeu, ele fez. Mas o gol foi contra. Agora, se não é contra, eu acho que o Flaco chegaria para fazer também. Acho que ele evidentemente marcaria porque é o homem de área que estava ali no lugar que o Palmeiras sempre passa a bola. Sempre passou muito a bola por ali. Não tinha ninguém para empurrar. Eu espero que essa presença de área do Flaco resolva esse problema de ataque que a gente tem. De a bola cruzar muito a área e ninguém conseguir aproveitar. De qualquer forma, é uma ótima vitória do Palmeiras. Eu vi algumas análises também. Principalmente a do Cross falando que o Corinthians está fazendo... O Palmeiras está fazendo com o Corinthians o que o Corinthians fazia com o Palmeiras. Eu acho que não. Nesse jogo, exatamente... Nesse jogo, dá para dizer que sim. Porque o Palmeiras esperou e só jogou pelo contra-ataque. Mas, no geral, são 10 jogos. Mas, se a gente pegar os 10 últimos jogos, são 6 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 1 derrota, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Nessas 6 vitórias do Palmeiras, ele jogou bola na grande maioria. Tanto que foram goleadas. Teve o 3x0, teve o 4x0. Então, foram goleadas do Palmeiras. Aquele time do Carilli jogava como o Palmeiras jogou ontem. Jogava por uma bola. E era todo jogo a mesma coisa. Teve um jogo, só acho que no Allianz, que o Arana fez gol e tal. E aquele jogo, o Corinthians jogou melhor. Mas, no geral, o Corinthians fazia isso que o Palmeiras fez ontem. Mas não que o Palmeiras vem fazendo nos últimos jogos. Porque o Palmeiras vem jogando bola contra o Corinthians, principalmente. Tanto que os placares, se você pegar os placares mais elásticos, vem sendo contra o Corinthians. Por mais que hora ou outra pinte um contra o São Paulo também, eu acho que o Corinthians vem sofrendo mais na mão do Palmeiras. Enfim, é isso, rapaziada. Conseguimos uma ótima vitória. E eu vou dizer mais, hein. O Flamengo hoje recebe o Atlético-Paraná com o time em reserva. Talvez o Atlético também venha com o time em reserva. Se por acaso dá a zica, vamos pensar no a zica. O Atlético ganha do Flamengo. Será que o Flamengo, pensando no jogo de quarta, ele depois não coloca um mistão aí contra o Palmeiras? Um time mais alternativo? De repente, até já meio que abrindo mão aí do campeonato brasileiro? Pela distância que fica? O que vocês acham? Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Respeitem seus filhos, principalmente os corinthianos, que hoje estão tristes. Tamo junto. Um abraço.